Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, e dessa vez estamos aqui com o Pokémon HeartGold Golden Edition, Gold Version, assim como você quiser chamar, é uma rum modificada do nosso queridíssimo e amado HeartGold, tem várias e várias coisas que estão modificadas, eu vou deixar mais detalhado no Discord do canal, tá? Mas aqui já tem a primeira alteração, não é a Lyra, é a Chris, se eu não me engano, esse é o nome da personagem feminina, vou começar aqui com o personagem masculino, pois é, é uma das diferenças, porque eu normalmente faço com a minha personagem feminina, mas agora eu vou fazer com o personagem masculino, agora sim, masculino, exatamente, não sei porque, mas deu vontade, e aí a gente pode então já aproveitar. Nosso emulador está aceleradíssimo, como vocês podem ver, tá? Então, estamos bem demais, já pegamos o GB Sound, ok? Essa série, rapaziada, vou aproveitar que já está tudo acelerado, essa série vai ser rapidinha, rapidinha, tá? Vocês podem estar vendo aqui coisas que normalmente as pessoas mostram, que é, por exemplo, arrumando texto, essas coisinhas assim, mas vai ser rapidinho, rapidinho, vocês não vão nem perceber. Aqui está o sprite do nosso queridíssimo... Cadê? Cadê? Eu vou falar, pô, aqui já está o sprite da Lyra, mas não, o jogo simplesmente falou assim, não, os bugs acontecem, rapaziada, os bugs continuam, o HeartGold e o SoulSilver, ele é sempre bugado na questão dos emuladores, é bizarro, rapaziada, bizarro. Então, infelizmente, não tem muito que a gente possa fazer, né? Ok, agora sim. Agora sim, a gente pode pegar o nosso inicial, tá ligado? Chicorita, temos o Totodile e temos o Simdaquil. Eu normalmente pegaria o Totodile, mas eu acho que eu já peguei o Totodile várias vezes aqui no canal. Eu não lembro de pegar a Chicorita com tanta frequência como normalmente deveria ser. Então, de Chicorita, eu não pensei no time ainda, tá ligado? Vocês podem deixar aí as dicas pro time, eu realmente ainda não pensei no time, eu não pensei em nada, eu só sentei aqui e estou gravando, essa é a realidade. Eu estou gravando, não estou nem vendo o layout, vocês já estão vendo o layout, tudo bonitinho, já tem todas as ideias, mas eu, agora sim, a Chris, velho. A Chris, tá aí, Cristiano Ronaldo, hum, 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 ó, vamos falar aqui com a nossa mãe. Cadê o meu brincho? Ah, é só em Cherry Grove, né? Beleza, ela fala então pra gente ir pra Rota 30 pra gente falar com o Mr. Pozzettos Monsters. Professor Hermes, naquela jogadinha, né, de basicamente uma desculpinha pro nosso queridíssimo rival conseguir pegar um Pokémon lá dentro, né, sem que ele veja. Beleza, Rota 29 passada com sucesso, achei que o cara ia poder tirar os cuts aqui, mas não, não tirou. Então, como eu estava falando pra vocês, essa série aqui vai ser um pouco mais rápido, tá? Eu acredito que vai ter no máximo 6 episódios, eu acho. Então, né, esse primeiro episódio aqui vai ser mais tranquilinho só pra fazer a apresentação mesmo, né, vai ser inclusive, acho que vai ser o menor dos episódios, provavelmente. Aí vai ver se o vídeo aqui tem, tipo, 3 dias, tá ligado? Ó, mas provavelmente vai ser um dos episódios mais curtos. Vocês podem ver também que eu estou gravando de madrugada, né, vocês que são antigos no canal e estão ligados que o Vini da madrugada era louco. Pois é, eu voltei. Só digo que eu voltei. Passando pro nível 6, né, com a nossa chicorita, já pegamos o Hazard Leaf. Ainda bem que é uma chicorita fêmea, porque a Megânion, ela tem, né, a gente chama ela de a Megânion, a gente não chama o Megânion, por exemplo. Então, eu acho que seria mais interessante pegar uns personagens fêmeas. Algum, no caso fêmea, né, alguns personagens, alguns pokémons, a gente tem essa, esse mania, né, de chamar com um artigo primeiro. Em inglês não ia fazer muita diferença, porque, né, o artigo não faz diferença na língua inglesa, sempre dê. É... Cherry Grove City, beleza? A gente vai fazer o tour aqui pro Cherry Grove. Quem que faz um tour, simplesmente, 2h20 da manhã? Quem que faz um tour numa quinta-feira, 2h20 da manhã? Mas, tudo bem, né? Ok, a gente só aceita, guys. A gente só aceita que a gente vai já pegando o nosso queridíssimo e amado Running Shoes. Vai, velhinho, vai, velhinho. Entrega o Running Shoes pra nós. Agora sim. E a coisa mais maravilhosa dos jogos de HeartGold e SoulSilver é você apertar o Running Shoes e, mano, não se preocupar com a outra mão, tá ligado? Vocês que, mano, jogam em emuladores e jogam com o jogo acelerado, o tanto de vezes que a gente tem que apertar o A pra pular um textinho em sequência, porque a gente é ansioso, tá ligado? A gente soca o A, tá ligado, rapidão? Porque é brincadeira, né, garotinhos? O tanto de sequência que a gente tem que apertar aqui pra destruir o A. Destruir o A é complicado, né? É, pra gente conseguir passar os textos. Agora sim. Aqui a gente vai pegando, então, a nossa Apricorn... Ah, Apricorn Bag... Cara, faz tempo... Apricorn Box. Faz muito tempo que eu não jogo um guijotô, velho. Faz muito tempo que eu não jogo um jogo de Pokémon sem ser gravando, tá ligado? Mas, isso tudo vai mudar. 2023 é o ano onde Seven Kleber irá revolucionar o mundo dos jogos pocetos monstras. Essa é a verdade. Foguete não tem ré, garotinhos. A menos do Elon Musk. Do Elon Musk agora tem ré. Por que que o Elon Musk foi criar um foguete que tem ré? Só pra nossa frase ficar refutável, tá ligado? Sempre tem um esquisito. Mas agora o foguete do Elon Musk tem ré, mano? Ah, velho. Deixa eu falar que foguete não tem ré, mano. Por favor. Pelo amor de Deus. E de noite, né, aparentemente, de noite só tem o Ruti Ruti. É brincadeira. PoliSwag! PoliSwag! Pô, PoliSwag é um dos antigos no canal, velho. Poucas pessoas. Eu acho que ninguém daquela época ainda tá no canal, velho. Bizarro. Bom, a gente já percebeu que o PoliWag é excelente pra gente upar, hein? Já pegamos o nível 8, que é o nível que eu gostaria, o nível que eu queria. Eu não pensei no nome do nosso rival, né, velho? Bizarro. Pegamos aqui o Mr. Box, o Professor... O Mr. Pokémon rila a gente, né? Aqui tá o Professor Oak. Inclusive, tá faltando um pedacinho ali em cima do Pokémon, né? Que é a nossa Pokédex. E vocês estão percebendo também que eu não sei nem o que falar, né? É... Essa... Essa série vai ser rápida. Então, eu não vou ficar explicando muito as coisas. Mas calma, calma. Que já vem um projetito aqui no canal. Que vai explicar bastante as coisas. Como eu falei pra vocês, velhos. O negócio... O 2023... O foguete não tem ré, velho. É o que eu falei pra vocês. Como eu tava falando, eu não pensei no nome do rival. Então, mano... Eu acho que eu vou colocar um nome bem padrão, velho. É o nome de um cara que eu odeio muito, mano. Nossa, eu não... Eu não consigo suportar esse cara, velho. Infelizmente, mano... Infelizmente, ele não se toca, tá ligado? E ele continua falando comigo mesmo quando eu sou grosso com ele, tá ligado? Tá ligado aquelas pessoas que você só tenta ignorar às vezes, mano? Então... Ele, mano... Suportava esse cara, tá ligado? E ele continua falando comigo. Eu tento, tento, tento fazer com que ele perceba que, mano... Ele é insportável, mas mesmo assim, nada, tá ligado? Beleza, ele pegou o Syntaquil. A gente tem a nossa Chikorita no nível 8. Eu gosto de ocupar pro nível 8 porque... Eu sempre entendi que no nível 8 seria muito mais fácil essa batalha, tá ligado? Ele deixa cair o Trainer Card dele, né? História padrão, rapaziada. Temos algumas diferenças aqui, tá? Se eu não me engano, não tem a evolução por troca. Tem alguns pokémons que estão em lugares diferentes, né? Pra gente capturar, como vocês viram ali, o Poliwag. O Poliwag, se eu não me engano, você dá pra pegar ele com a vara no jogo normal. Então, né? Aqui é aquela história de sempre. O Professor Armour tá tão nervoso, tão nervoso, que ele simplesmente não fala que a gente é do bem, tá ligado? E aí tem que chegar a Lara, no caso aqui a Chris, pra falar que a gente é do bem, tá ligado? É só pensar no nome aqui certinho. Pô, não vai dar pra colocar o nome que eu queria, véi. Eu queria colocar o nome de B-T-A-Cara. Aqui dá, mas aí vai ficar Bate-Cara. Bata-Cara. Bita-Cara, tá ligado? Ah, mas vai assim mesmo, véi. B-Cadê? T-A-Cara. O Bate-A-Cara, garotinho. O cara não percebe que, mano, ele é insuportável. Eu não gosto dele, mas você fica mandando mensagem, véi. Jesus Cristo, Jesus. Bom, mas vamos lá, né, rapaziada? Aquele negócio todo, a gente entrega o ovo ali pro... Que papinha, hein? Que loucura. A gente entrega o ovo misterioso aqui pro nosso querido Professor Armour, lá ele. E aí ele inscreve a gente ali na Liga Pokémon, pra gente conseguir derrotar a Liga Pokémon, que é o que a gente vai fazer. Bugs, bugs e bugs. Nada mais do que bugs. Beleza? Vamos falar com a nossa mamãezinha aqui, tranquilo. Por favor, você poderia salvar a grana pra nós? Porque eu gosto que a nossa mãe salve, apesar dela ficar ligando sempre, né? Ela guarda a grana pra gente. Apesar dela ficar ligando, ligando, ligando sempre. Porque às vezes ela vem com os ítomos mó bons, tá ligado? Eu lembro de uma vez que eu tava jogando, eu acho que ela mandou um Life Orb. Eu só não lembro se era alguma hack de Heart of God Soul Silver ou se era um jogo normal. Ela simplesmente largou um Life Orb. Eu falei, opa, tamo bem, hein? Nossa mãe aqui tá cheia dos poder. Cara, eu rezo pro dia que alguém vai fazer um jogo onde você tem a opção de pular o tutorial, tá ligado? O tutorial de captura é muito chato. Mas aquela dá quantas Pokébolas pra nós? Só pra gente ter uma breve noção? Cinco Pokébolas. Cinco Pokébolas. Bom, eu vou tentar chegar ali em Cherry Grove, né? Então, outra coisa também, rapaziada. Essa série aqui vai ter alguns cortes precisos. Então, vocês vão ver bastante a nossa transição do Charizard. Eu sei que vocês gostam muito dela, então é por isso que eu vou acabar colocando bastante ela pra vocês acabarem assistindo, analisando, vendo pequenos detalhes. Será que temos alguns erros nela? Eu não sei, porque não foi eu que fiz. Mas é isso. Chegamos em Cherry Grove City e esse vídeo, então, vai ficando por aqui, rapaziada. Esse vídeo é bem curtinho, bem curtinho. Apenas mesmo só pra fazer uma introdução à série, tá? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada de nada que eu posto aqui no canal, beleza? Então é isso. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até agora. Valeu, falou e tchau, obrigado. Fui. 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 Tchau, tchau.